Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma máscara facial esfoliante caseira, que você vai fazer com dois produtinhos, dois ingredientes que você encontra na sua geladeira, na cozinha da sua casa. Eu acabei de fazer, minha pele tá maravilhosa, super macia e bem lisinha. A esfoliação promove esse efeito lisinho, ela remove o excesso de células mortas, auxilia na renovação celular, deixa a sua pele mais bonita, mais viciosa. E um desses ingredientes é um ativo anti-idade maravilhoso, ajuda a melhorar a circulação sanguínea no rosto, é bem legal, baratinho, fácil de fazer. Como é uma esfoliação, se você usa maquiagem todos os dias, é legal que você faça uma, no máximo duas vezes por semana. Se você não é de usar muita maquiagem, tá fazendo ali só pra manter a pele saudável mesmo, retirar o excesso de células mortas, é legal você fazer uma vez a cada 15 dias somente, tá? Não faz mais que isso. Por que quem usa maquiagem tem que usar mais? Porque a maquiagem, ela obstrui os poros e a esfoliação você vai estar desobstruindo, tá bom? Então, continuei com o tutorial. Nós vamos precisar apenas de café e leite integral. O leite tem muita proteína e aminoácidos que auxiliam na hidratação da nossa pele. O café é um antioxidante maravilhoso, ele vai ajudar a rejuvenescer e a promover a esfoliação, que retira as células mortas e vai deixar a nossa pele bem lisinha. Você mistura os dois até ficar nessa consistência, aplica em todo o rosto e vem massageando. É essa massagem que promove a esfoliação. Você também pode fazer a máscara com a borra do café, porém, o poder de esfoliação dela não vai ser tão grande. Você deixa uns 5 minutinhos assim, esfoliando, e logo depois enche a água e seca a pele de forma sutil. Se você gostou muito dessa dica, quer que eu traga mais máscaras faciais caseiras baratinhas aqui, comenta aqui embaixo qual é o seu tipo de pele e se você gostou dessa esfoliação, não se esqueça de se inscrever no canal pra você ficar ligadinho nos próximos vídeos que eu for lançar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.